O que é o evento esportivo do Litoral Norte? Olá! Começa hoje o maior evento esportivo do Litoral Norte. É a Semana de Vela de Ilha Bela. O evento contará com o apoio de várias empresas e, com certeza, atrairá um público muito grande para a cidade. Neste ano, a abertura do evento será com o show da cantora Ivete Sangalo e são esperadas mais de 100 mil pessoas no local. Veja na reportagem de Marina Souza.